Música Oi minhas lindas, tudo bem com vocês? Vocês devem estar estranhando essa cestinha aqui cheia de produto dentro Mas como vocês puderam ler aqui embaixo no título do vídeo, eu vim mostrar pra vocês os usados da semana Que eu assisto esse tipo de vídeo, eu gosto muito Eu não tenho esse tipo de vídeo aqui no canal e eu percebi que é um vídeo que as pessoas gostam de assistir Então se você gosta desse tipo de vídeo, todo domingo às sete e meia da noite vai ter esse tipo de vídeo aqui no canal, tá bom? E de terça e sexta também tem vídeos às sete e meia Só que aí vai ser temas diferentes, tá? Os usados da semana vai ser todo domingo às sete e meia da noite Então já se inscreve e ativa o sininho pra quando esse vídeo subir aqui pro canal do YouTube E avisar vocês que vocês vêm correndo assistir, tá? Se eu tremei um pouquinho é porque eu estou sempre em pé, eu tô segurando o celular com a mão E com a minha mão esquerda eu vou pegar os produtos aqui nessa cestinha Eu comprei essa cestinha aqui especialmente pra poder gravar esse vídeo Então sempre que eu for gravar esse tipo de vídeo é essa cestinha que vocês vão ver Eu comprei ela na loja de R$10,00 que é a nova loja que tem aqui na minha cidade que se chama Multi10 Pra quem não conhece, né? Então eu tô falando aqui pra vocês, eu posso deixar o Instagram da loja aqui embaixo também Então eu vou começar aqui pelos perfumes porque eu usei bastante perfume essa semana Eu usei perfume pra sair, usei perfume pra ficar em casa e usei também pra dormir, tá? Então eu vou começar por eles porque eles são os que tem mais quantidade Eu usei esse daqui que é o Petibi, ele é uma delícia, olha só onde o meu já está Não tem muito tempo que eu comprei ele, deve ter o que? Dois meses no máximo que eu comprei E ele já tá aqui embaixo Preciso já adquirir outro porque eu amei esse perfuminho Ele tem um cheirinho doce e gostoso, mas não é um cheiro de perfume infantil, tá? Ele é um perfume infantil, mas não é tão infantil assim Uma menina de até 15 anos pode usar esse perfume aqui, tá? Ele tem um cheirinho super gostoso Então eu usei ele, eu vou colocando tudo aqui do meu lado, tá? Porque eu não tô com muito espaço aqui Usei esse aqui da Natura, que é o Química de Humor Eu gosto muito desse perfume, não é um dos meus favoritos, mas eu gosto muito dele O meu favorito dessa linha aqui é o masculino, tá? Que a Natura fez especialmente pro dia dos namorados ano passado Então o meu favorito é o masculino, mas eu usei esse meu aqui mesmo E deixei o do meu marido quietinho Usei também esse aqui da Avon O Heart of Flowers Night Orchid Que tem um cheirinho muito floral, muito gostoso, doce Que combina pra dias de calor Ele é uma delícia, se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer E ele não custa caro, tá? Ele é acessível E às vezes ele vem na promoção na revista Usei Oi Mari Fantasy Que tem um cheirinho assim, caramelizado Ao mesmo tempo lembra cassis, chocolate Eu sinto isso nesse perfume Eu sei que notas de caramelo e de chocolate tem nele, tá? Quem conhece esse perfume sabe que cheiro gostoso ele tem E ele lembra muito o La Vie Adèle da Lancome Que custa muito caro e esse da Avon é bem baratinho Outro perfume que eu usei Outro da Natura aqui Foi esse O Elia tradicional Que também é um floral muito gostoso Eu acho esse perfume muito rico Muito elegante Cara de noiva Se uma noiva casar com esse perfume não vai fazer feio Porque ele combina demais, tá? Quem tem esse perfume aqui também sabe que cheirinho mais maravilhoso ele tem Outro da Avon foi esse aqui O meu por blanca tradicional Que ele é uma delícia O meu já tá aqui, ó Tá bem baixinho E eu não fico sem esse perfume Eu sempre compro outro antes dele acabar Então eu já tenho outro fechado Porque eu amo muito esse perfume aqui De perfume, acabou Agora eu vou passar para os hidratantes Que não foram muitos Eu usei apenas dois Usei esse aqui da Avon Que é o Heart Flowers Night Orchid Que faz parzinho Com o perfume aqui, ó Esse meu já tá bem levinho Eu peguei R$10,00 nesse hidratante R$10,00 R$15,00 Uma coisa assim Não foi mais do que isso E ele tem o mesmo cheiro do perfume Então se você quiser Prolongar o perfume por mais tempo E aumentar a fixação dele Usa o hidratante dele antes Deixa dar uma secadinha E depois você vem com o perfume por cima Porque a duração vai ser bem maior E a projeção também Sem contar que o cheiro é igualzinho do perfume Então isso faz com que o perfume dure Por mais tempo ainda na sua pele Eu amei esse hidratante Confesso que quando eu comprei Não dei muita coisa por ele Porque ele tava lacrado Não dava pra sentir o cheiro Eu só fui sentir o cheiro depois Que eu já tinha pago e trouxe pra casa E quando eu abri me surpreendi Porque tem o mesmo cheirinho do perfume mesmo O outro hidratante foi esse daqui O Delete Delight do Boticário O meu já tá bem levinho Ele deve tá por aqui assim ó Eu comprei ele ano passado Eu paguei R$29,90 Uma coisa assim Não passava disso Ele é uma delícia E eu já vou comprar outro Porque eu não fico sem ele Eu amei Tá bem lá embaixo Só que não dá pra ver E aí eu usei demais ele Eu usei ele no corpo Eu usei ele nas mãos E ele tem um cheiro delicioso Bem docinho De cabelo O que foi que eu usei? Deixa eu ver aqui Ah eu falei que não tinha mais perfume Mas tem sim Ô Priscila tu é doida Aqui ó Da Avon eu também usei Esse aqui Que infelizmente é descontinuado O Doce Balanço Da linha Mulher e Poesia O meu já tá lá na metade Lembram que eu mostrei ele recentemente Ele tava cheinho E ele já tá na metade do vidro Quando um perfume é bom E você gosta muito dele É isso que acontece Ele desce super rápido E esse novo já tá descendo rápido Eu tenho que parar de usar ele Porque ele é descontinuado E aí se ele acabar Eu vou ficar sem Mas eu sei que no mercado livre Ainda tem algumas revendedoras E revendedores que vendem Então se você gosta desse perfume Você pode encontrar no mercado livre Tá? Outro descontinuado É esse daqui Esse foi descontinuado recentemente É o Luz dos Olhos Teus Que é o meu perfume favorito Da marca Avon Se você me perguntar Qual é o meu perfume favorito Da marca e do catálogo É esse daqui Ele é o mais favorito de todos Amo demais esse perfume Esse aqui eu peguei recentemente pra usar Podem ver que ele tá cheio Nem chegou a baixar E eu tenho outro fechado Porque como eu sabia Que ele ia ser descontinuado E ao mesmo tempo Ele é o meu favorito na marca Eu já deixei dois de backup No vídeo de acabados Eu mostrei um desse aqui vaziozinho E esse eu peguei agora recente pra usar Agora sim, de perfume acabou mesmo Agora vamos passar para o cabelo Eu usei aqui o meu shampoo Da Hidrabel Anti-emborrachamento Pra quem passou por processo químico No cabelo O cabelo O cabelo emborrachou Ficou elástico Essa linha é excelente Eu recebi da marca O kit completo Eu super amei Eu tenho desenho aqui no canal Eu deixo na bolotinha aqui em cima Ele salvou o meu cabelo Desse efeito emborrachado Que meu cabelo ficou Após a descoloração Que eu fiz Você não sabe o que aconteceu Com o meu cabelo Clica nessa bolotinha aqui em cima Pra eu conferir Porque eu acabei com o meu cabelo Fazendo a descoloração Meu cabelo quase que caiu por completo Eu poderia ter ficado careca Mas graças a Deus Isso não aconteceu Mas ele ficou horrível Ele ficou muito elástico Ele ficou emborrachado E o que salvou o meu cabelo De efeito emborrachado Barra elástico Foi essa linha Leite de arroz Da Hidrabel É uma linha excelente Não é muito barato Mas vale cada centavo E vem 350ml de produto Tanto de shampoo Que é esse daqui Quanto o condicionador Esse aqui é outro shampoo Da Hidrabel Que eu uso Pra reavivar a cor do meu cabelo Ele é bem escuro Ele tá lá embaixo Não vai dar pra vocês verem direito Tenho resenha Dessa linha aqui também Eu não posso usar tinta No meu cabelo Porque o meu cabelo Ainda tá em processo De recuperação Então pro meu cabelo Não ficar desbotado E feio Eu uso esse shampoo Pra reavivar a cor dele Tá? É um shampoo maravilhoso Ele é um shampoo Reconstrutor Ao mesmo tempo Super hidratante E ele devolve a cor Vim Marsala Dos cabelos Que são Marsalas Quem tem cabelo avermelhado Também pode usar Usei também Esse aqui Esse daqui Ele é o Levin Da linha Leite de arroz Que é essa linha aqui Tá? Eu usei esse Levin No meu cabelo Eu uso ele Como creme de pentear Quando eu não quero Secar o meu cabelo Com secador E uso também Como protetor térmico Quando eu vou usar Secador E a chapinha É um Levin Muito top O cabelo fica muito macio Fica com aquele efeito Nuvem Pensa no cabelo Levinho Isso daqui Deixa o cabelo Exatamente assim Então vale super a pena Você conhecer Eu deixo O link Da Idrabel Aqui embaixo Pra vocês E deixo também O Instagram Ainda De shampoo Eu usei Esse lançamento Aqui Da Seda Que eu comprei Recentemente Que é esse daqui Novo Seda Recarga natural De biotina Mais óleo De rícino Olha só Eu vou gravar Uma resenha Sobre ele Pra vocês Mas eu já Conto pra vocês Aqui Que é um shampoo Que eu amei Ter comprado E testado Então aqui É o condicionador E aqui É o shampoo Ó Amei demais Muito, muito, muito Bom Que tem um cheiro Bem gostoso E aí Eu usei Dois Óleos Tá Vão No meu cabelo Que são Esses aqui Da linha Advanced Techniques Eu paguei 20 reais Por cada um Eu usei Esse daqui Que é o de Argan e Poco E o Argan E Camélia Eles são Um pouquinho Mais caros No catálogo Mas na pronta entrega Tava por esse preço De 20 reais Cada um E são Olhinhos muito bons Deixa o cabelo Perfumado Deixa brilho No cabelo Tira o frizz Do cabelo E não pesa Tá Não pesa Em nada O meu cabelo Tá super fino Devido A química Que eu apliquei Então meu cabelo Afinou demais E poderia ter pesado No meu cabelo Porque o óleo Geralmente pesa Ainda mais Quando a gente Coloca muito E esses daqui Não pesaram No meu cabelo Então se você tiver Cabelo fino Fino naturalmente Ou ficou fino Por causa de alguma Química que você fez Você pode usar Esses olhinhos aqui Porque eles não pesam E eles são Tudo que eu falei Deixa o cabelo cheiroso O cabelo fica macio Fica brilhoso E tudo mais Então esses são Os meus usados Da semana Usei bastante coisa Até Ou ao mesmo tempo Não Tem gente que usa Bem mais do que eu O que eu mais usei Aqui foram perfumes Porque como eu falei Eu usei perfume Pra dormir Pra sair E também Pra ficar em casa Sim eu uso perfume Pra ficar em casa Tem gente que acha Isso uma besteira Mas eu não acho Eu acho que Pra gente se sentir bem Estar cheirosa A gente não precisa Fazer isso Só quando vai passear É bom a gente Estar bem assim Até pra ficar Dentro de casa mesmo O marido Vem dar um cheiro Sabe Aí você tá Com aquele cheiro gostoso Aí eu amo isso Depois eu guardo Essas coisas aqui Então esse foi o vídeo Se você gostou Desse vídeo Você deixa o seu gostei Porque ele ajuda Muito com a divulgação Compartilha esse vídeo Com as suas amigas Que gostam Desse tipo de vídeo Deixa aqui embaixo O seu comentário Porque também É muito importante Deixa sua sugestão De vídeo Que eu vou gostar muito De gravar o vídeo Que você vai me pedir Aqui embaixo Se tiver no meu alcance Com certeza Eu gravo Porque eu não faço Esse canal sozinha Vocês também podem Me ajudar a fazer ele Ele tá crescendo Muito obrigada A cada inscrito Que chega aqui Se você é nova Ou novo Seja muito bem-vindo E bem-vinda Ativa o sininho E se inscreve Nesse botãozinho Que tem aqui embaixo E toda terça Sexta e domingo Às sete e meia Tem vídeo novo Aqui no canal Pra você assistir Tá bom? Eu não tô aparecendo No vídeo Porque recém Eu tomei banho Tô de toalha Na cabeça Então ninguém merece Ver minha cara Assim aqui Mas no próximo vídeo Eu apareço Tá bom? Então é isso Espero muito que você Tenha gostado Do vídeo de hoje E eu espero E eu espero você Aqui no próximo Que vai ser Na terça-feira Que vem Às sete e meia Um super beijo Fica com Deus E a gente se vê No próximo Tá bom? Eu te espero Tchau 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 Tchau